A partir de agora você passa a acompanhar Palavra de Vida Com o diácono Aldo Rocha da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020 Estamos na semana da Epifania do Senhor O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 4, versículo do 12 ao 17 e do 23 ao 25 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum Que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zebulon e Neftali Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali Caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas, vinha uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo E sua fama espalhou-se por toda a Síria Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos Edemoniados, epiléticos e paralíticos E Jesus os curava Numerosas multidões os seguiam Vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Queridos e amados irmãos e irmãs Nesse dia em que iniciamos mais uma semana já O segundo dia, segunda-feira Dessa semana da epifania, da manifestação Do Senhor nosso Deus, no meio de nós Jesus hoje mostra para nós A face de um Deus misericordioso Um Deus próximo de nós Um Deus que nos ama tanto Que quer estar próximo O amor se conhece pela aproximação Ninguém que ama quer ficar distante Mas sempre perto daquele que é amado Do seu amor Deus ama a você e quer estar perto de você Não mede esforços para chegar E não importa a região em que você viva Se é uma região dos pagãos Se é uma região de pobreza De carência, de dificuldades De necessidade de cura, de libertação Jesus quer revelar a face de um Deus Amoroso, misericordioso, compassivo e bom Por isso ele vem Sem extinção de raça, de cor e nem mesmo de religião Ele que é judeu Não absorve, não aproxima somente do judeu Mas de toda a população De todos os necessitados, os pobres Aqueles que mais precisam desse afago Desse amor Aqueles que estão mais carentes E que esperam no Messias um seu refúgio Jesus, meus irmãos Apesar de sua fama ter atingido tanta gente Ainda muitos não creram nele Deixaram de se aproximar dele Ou mesmo que eles se aproximassem de si Quantas pessoas fugiram desse encontro Talvez você também tenha fugido desse encontro com Jesus Esses anos todos É muito comum ouvir pessoas dizer Diácono, eu tenho procurado Jesus Mas Jesus não olha pra mim Não se deixa encontrar por mim Eu não o encontro? Eu posso dizer a você Ele tem lhe procurado Muito mais Que você O tem procurado Porque ele está sempre Tão perto de você E de uma maneira Tão pequena Você não compreende isso Você não consegue enxergá-lo Ah, se os nossos olhos transcendessem As nossas preocupações Se a nossa mente se abrisse Se a largasse Se o nosso espírito mergulhasse Na grandiosidade do amor desse Deus Ah, meu irmão e minha irmã Que só hoje nós pudéssemos deixar Jesus Se revelar para nós Se aproximar de nós E curar nossas dores, nossas feridas E ele continua Sarando nossas dores Nossas feridas Ele continua Fazendo cumprir a palavra anunciada dos profetas De um Deus que ama De um Deus que cura Que liberta E que salva Por isso hoje Ao entrar essa semana Essa segunda-feira Entremos com alegria Por essa manifestação Do Senhor No meio de nós E que esse encontro Com Jesus A partir de hoje Traga você A consciência De que o Senhor está contigo E não tem nada a temer Por isso levanta Sai dessa cama Desse leite de morte Desse lugar onde você se encontra Desse estado de depressão Desse estado De doença Dá um pulo Em direção à vida Porque o Senhor chegou E quer te salvar E quer te curar Que desça sobre você Nessa manhã A benção Do Deus Altíssimo Poderoso Misericordioso O Deus bondoso De amor O Deus fiel Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Tua palavra é Luz no meu caminho Você acompanhou Palavra de Vida Com o diácono Aldo Rocha Da Arquidiocese de Natal Luz no meu caminho Luz no meu caminho Meu Deus Tua palavra é Luz no meu caminho Tchau.